Ficha técnica, os bastidores da nossa produção musical. Produção e apresentação, Márcio Copato. Salve, salve, pessoal! Está entrando no ar o Ficha Técnica, o programa que sempre traz um artista a um técnico, falando sobre os bastidores da nossa produção musical. Hoje, vamos relembrar a história da Compor, a cooperativa mista dos músicos de Porto Alegre. Quem vai conversar com a gente é a cantora, compositora e produtora Nancy Araújo. Nancy, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer estar aqui, no teu programa, Márcio, e falar de um momento tão rico como é, esse período que existiu, a cooperativa dos músicos de Porto Alegre. Tenho um prazer muito grande estar aqui. Nancy, a cooperativa mista dos músicos de Porto Alegre foi fundada oficialmente em 1987, mas muito tempo antes disso, os artistas já começaram a mobilização, não é isso? Exatamente, Márcio. Começa através de um chamamento do Clube de Cultura, através da pessoa do Hans Bauman, presidente do Clube de Cultura, que fez um chamamento para a classe artística de ocupar mesmo o espaço, revitalizar, revigorar aquele teatro, um teatro tão importante e referência como um centro cultural de resistência, e fez um chamamento para a classe artística e começou com o pessoal da música, o pessoal do teatro, o pessoal do cinema, o pessoal dos cartoons, a grafar, a se reunirem ali no Clube de Cultura, às terças e quintas, sempre no final da tarde. Isso no ano 86, um ano antes da fundação oficial da cooperativa. Quem mais tomou a frente mesmo foi os músicos. Tinha reuniões que contavam, às vezes, com 150 músicos, imagina? Era um fórum muito grande. Lembrando que no ano 86, a gente vem num processo que, no ano 85, morre Tancredo, a gente está passando por um outro regime no ano 85, nós estamos no ano 86, se reunindo, fomentando cultura, e naquele primeiro momento não saiu a ideia de se fazer uma cooperativa, uma associação. Era uma reunião que estava sendo esse chamamento para revitalizar e ocupar o Clube de Cultura, e também para uma mobilização maior de sensibilização com o auditório Araújo Viana, na época, que estava em situações precárias. A intempéria chuva tinha demolido a parte de arquibancadas, e teve esse show, um show que teve mais de 150 artistas envolvidos, durou 24 horas, foi um show longo, assim, o artista ia, voltava, veio e voltava, e a partir dali firma mais essa coisa da sensação de pertencimento como classe, e Peri fica à frente de algumas mobilizações por ter uma entrada mais com pessoas que tinham uma experiência dentro dessa conjuntura de legalizar uma associação, uma cooperativa, e a gente começa a buscar conhecimentos, e vê entre nós ali quem faria parte dessa cooperativa. Uma cooperativa que sempre foi por função de cotas, então, você prestava um trabalho, você recebia através de cotas, o seu pagamento, e o seu pagamento era através de cotas trabalhistas, era muito doido isso para a época, foi muito legal. E quem dirigia e administrava a cooperativa eram os próprios artistas, os cantores, os compositores, os instrumentistas, e com isso os artistas iam pegando muita experiência, trabalhando na produção, na divulgação, nas apresentações, né? Sim, foi vital, foi importante, porque naquele, hoje, com os advendos das redes sociais, das tecnologias que não se tinha naquela época, não tinha um artista que não fizesse a sua produção, era gente que corria atrás mesmo, porque muitos artistas, uma dificuldade de fazer um trabalho mais aprofundado e de chegar ao interior distante, hoje não, através de tecnologias, rede, tu conversa, tu te organiza muito rápido, numa velocidade que não se tinha lá num tempo atrás, tanto é que, para ti ter um telefone era algo impensável, era muito caro, era o preço de um carro popular hoje, né? Tu conseguia uma linha telefônica. Então, se tu tivesse um telefone, um faques, uma secretária eletrônica e uma máquina de escrever, tu fazia a tua produção e fazia bem, né? E a gente começa a... Muitos ali já conheciam o Caminho das Pedras, né? Bebeto tinha muita experiência de shows, produções, Nelson também. Então, esses artistas com mais experiências, de uma maneira ou de outra, ensinavam a nós, os mais jovens, os novatos. Eu, em 86, eu tinha 23 anos de idade, eu estou me lançando como cantora, né? Então, eu tinha pouco ainda aprendizado e os gurizes que meio, né? Capitaneava essa mão assim. E tem um momento que chega que daí está todo mundo produzindo numa igualdade. Vêm as comissões. Lembro da comissão de divulgação. Era eu, o Paulo Geiger, o Filipe Elizalde, o Marcelo Coelho Dornelis e passou muita gente por ali nesse período. Muitos ficaram, seguiram, outros não. E faço parte de um processo, porque assim ainda é... Hoje em dia ainda existe isso, né? Infelizmente, alguns trabalham mais, outros menos. Alguns acreditam mais em um projeto, outros menos. Quando tu fala de... Tu não tem como tu fazer produção, nenhuma produção, principalmente a cultural. Se tu não tiver responsabilidade e disciplina, isso é básico. E o ser humano, quando tu fala em responsabilidade e disciplina, a tendência dele é, se puder, ele foge, né? E assim foi também, em alguns momentos conosco lá. Mas aqueles iniciais ali que pegaram mesmo, né? Neuza Ávila, Cristiano Hansen, Peri Souza, né? O Cristiano foi o primeiro secretário, primeiro secretário da diretoria, que foi... A primeira diretoria foi o Nels, Nels Coelho de Castro, que entra como um presidente num processo ainda que não estava legalizado. Montamos uma diretoria, né? Que, na realidade, ainda não estava constituída, instituída, até a parte jurídica estar bem. Então, o Nels é o primeiro, o primeiro presidente. Aí a gente organiza e elege ele como presidente, de fato. Nessa diretoria estava o Cristiano Hansen, que fez toda a parte de burocrática, de papéis, né? Junto à junta comercial. A Neuza Ávila era a segunda secretária nesse momento. O Peri Souza era um tesoureiro. E o vice-presidente, nesse período, não me lembro agora quem era. Mas daí, logo em seguida, vem também a diretoria do Bebeto. O Nelson foi dois anos, dois mandatos, aliás. Dois mandatos, presidente, o Bebeto foi um mandato presidente e o Vitor Hugo foi um mandato presidente. Tivemos quatro presidentes na Cooperativa dos Músicos de Porto Alegre. Ela dura do período, então, um período inicial de 86, 87 a fundação oficial, até o meados do ano 93, de 1993. e foi uma estrutura de vanguarda, foi a primeira no Brasil, a primeira cooperativa, ela foi referencial, depois da nossa, abriu algumas cooperativas pelo Brasil, me lembro que no Rio de Janeiro abriu, se não me engano, no Paraná também. Logo em seguida, assim, sabe? Pedindo para nós, como a gente, o nosso conhecimento, como tinha sido constituído, a parte de estatuto, porque era uma cooperativa que não tinha um produto, a Tátia ou ali, né? Era mais abstrato, acima de tudo, a arte é isso, né? E a gente buscou e fez o melhor que podia e foi muito legal, com parcos recursos, a gente não tinha recurso nenhum, nós iniciamos, nós não tínhamos nada disso que eu falei que era base na época, né? Nós não tínhamos o telefone, não tinha fax, não tinha secretário eletrônico, não tinha marketing de escrever, não tinha cadeira, não tinha mesa, nós não tínhamos nada, né? E a partir dessa reunião, a gente começa a criar metas, foco, né? E também muita responsabilidade e disciplina para chegar até onde se chegou. E fomos grandes, fomos importantes para um período que foi muito, muito legal. Nancy, vamos escutar um pouquinho de música, então depois a gente continua o nosso papo. Para começar, vamos escutar então uma interpretação da Nancy Araújo para a faixa Loucura do Lupicine Rodrigues. E aí eu comecei a cometer loucura, O que eu sofria por aquele amor? Milhões de diabinhos martelando meu pobre coração que, agonizando, já não podia mais de tanta dor. E aí eu comecei a cantar verso triste, os mesmos versos que até hoje existem na boca triste de algum sofredor. Como é que existe alguém que ainda tem coragem de dizer que os meus versos não contêm mensagens, são palavras frias, sem nenhum valor? Ó Deus, será que o Senhor não está vendo isto? Então por que que o Senhor mandou Cristo aqui na terra, semear o amor? Quando se tem alguém que ama de verdade, A gente serve de riso pra humanidade É um covarde, um fraco, um sonhador Se é que hoje tudo está tão diferente Por que não deixa eu mostrar a essa gente Que ainda existe o verdadeiro amor? Não faça ela voltar de novo pro meu lado Eu me sujeito a ser sacrificado Salve teu mundo com a minha dor Ouvimos Loucura, do Lupicine Rodrigues, faixa do LP Compor Cantalupe, lançado em 1989, com a cantora Nancy Araújo. Nancy, o que era legal na cooperativa É que ela reunia a gente da velha guarda O pessoal que já tinha experiência Com o pessoal que estava começando Com o pessoal da nova geração A troca de experiências era muito grande No início da cooperativa Como é que rolava essa junção Dos mais jovens com os mais velhos? Bom, como deve ser Num processo Num processo de respeito De ancestralidade A gente respeita os mais velhos Claro que a gente ouvia muito O que os gurises tinham pra dizer Pela experiência que tinham E tinham mais idade Mais experiência de palco De produção, de tudo Se respeitava muito Mas se confrontava muito também E isso era o mais legal Porque era um processo coletivo De assembleias longas De debates E até tomar decisões De projetos que chegamos a criar Muitos projetos Então houve sempre um respeito Muito grande em relação Aos gurises E isso aí não resta dúvida nenhuma Eles sabiam muito mesmo E era muito doido Porque quando a gente chegava E viajava Os gurises Eles eram muito convocados Para as entrevistas Nas rádios e TVs E a gente se organizou De uma maneira Que sempre fosse mesclado As entrevistas Sempre fosse mesclado As aparições As divulgações Exatamente Que era o que a gente Estava promovendo Que era Uma integração Intercâmbio E uma concepção Ideológica Até naquele momento Talvez a gente não tenha Se dado O quão isso era O importante Isso Mas era um processo Que eu friso sempre Era um processo Sim, de luta de classe Era um processo Querendo Ainda hoje Existe Mas bem menos Tem aquela música Acho que é do Engenheiro do Havaí Longe demais Das capitais E a gente vivia Muito isso Se sentia muito distante Das capitais Nós artistas Do Rio Grande do Sul E então Esse longe demais Das capitais Nos faz Ter uma consciência De um pertencimento Também De um De um Pump imenso De um estado Imenso Que pra te buscar Um show No interior Era uma Marretada Sempre diária Ali E o quão importante Era a gente Se unir E se manter Como diz a música De Bebeto Alves Somos um Bandos E muitos outros Então a gente Tinha essa noção Que nós juntos Nós éramos muito fortes E nós juntos A gente aprendeu rápido Ali, sabe Naquela transição De regime Que eu me lembro Que a gente foi Numa Numa Reunião Atrás A gente tinha muito Na época Os cartazes Os lambilambos Que estavam iniciando Apoio de colagem De cartaz O sindicato Dos bancários Conseguiam A gente tinha Alguns caminhos Que a gente chegava O CPEGS A CEMAP E uma vez Uma diretora Do CEMAP A Mara Feltz Ela disse Mara Feltz Me lembrei agora Vocês juntos Vocês têm Representatividade Que nenhum Nenhum Sozinho Vai chegar Nunca conseguir Vocês têm Que estar juntos Na hora Das demandas De vocês Dos projetos De vocês E chegar Peitando Vocês não estão Ali pedindo Nenhuma esmola Os artistas São patrimônio Cultural Dessa cidade Vocês estão Formando uma cooperativa E a gente Toma consciência Disso E daí Começa A abrir Portas A gente Começa A bater Nas portas A gente Tem um Pseudo Um produto Nossa arte Nossa música E a gente Começa A fazer Grandes produções Aí Começa Tudo através De uma jogada Maior Que é isso Queria somente Um telefone Para o nosso Pequeno escritório No clube de cultura Nossa sede Sempre foi ali No primeiro andar Do clube de cultura E ali Começa tudo Vamos ouvir um pouquinho Mais de música Então Nancy Agora Aqui seguindo A tua lista Tem o Nelson Coelho de Castro Com esses moços Pobres moços Esses moços Pobres moços Nós Ah Se soubessem O que eu sei Não amavam Não Não passavam Não Aquilo que eu Já passei Por meus olhos Por meu sangue Por meus sonhos Nego Tudo enfim É que eu peço A esses moços Que Acreditem Em mim Se eles julgam Que um lindo futuro Só o amor Nessa vida Conduz Saibam Que deixam O céu Por ser escuro E vão Ao inferno A procura De luz Eu também Tive Os meus Belos dias Nego Essa mania Muito Me custou Pois Só as mágoas Eu trago Hoje em dia E essas rugas Que o amor Me deixou Esses moços Pobres moços Nós Se soubessem O que eu sei Não amavam não Não passavam não Aquilo que eu Já passei Já passei Por meus olhos Por meu sangue Por meus sonhos Todos Tudo enfim É que eu peço É que eu peço A esses moços Que acreditem Em mim É que eu peço A esses moços Que acreditem Em mim É que eu peço Ouvimos Esses moços Pobres moços Composição do Lupicini Rodrigues Do LP Compor Cantaloupe De 1989 Com a interpretação Do Nelson Coelho de Castro Nancy Como é que era A organização Da cooperativa Era dividido Em comissões Cada uma Cuidava de uma etapa Do processo de produção Para os shows Para o trabalho De divulgação Para a produção Dos discos Nós tínhamos Uma diretoria Eu fui do Conselho Fiscal Em alguns momentos Como suplente Ou como conselheira E mais Da comissão De comunicação Divulgação Mas a gente Tinha as comissões Algumas comissões Umas três Quatro comissões Logística Infra Tínhamos Essa De comunicação E tinha Dentro da logística Infra Se juntavam Algumas Mas Tinha As de Buscar Capitanear Recursos Sempre assim Algum mais experiente Estava nessa comissão De capitanear Recursos E de tais Tinha uma Que era mais Uma linha Política mesmo De Ir à frente Falar Sobre O que era E como estava Sendo desenvolvida A criação Dessa cooperativa Peri Fazia parte Dessa O próprio O Raul Também fez parte Em algum momento Depois Ficou mais afastado Mas no primeiro momento Ele estava lá presente Bebeto Sempre capitaneando Bebeto é um cara Multimídia E sempre Hoje Quando eu digo assim Bebeto é multimídia Lá num tempo Que era quase impossível Ser multimídia Mas naquela época Ele já era Então Muito ligado Sempre Bebeto muito ligado Com grandes relações Sempre dentro da área Cultural Da fotografia Da arte plástica E na hora De somar Tudo isso A gente Acaba tendo Um know-how Por consequência De aprendizados De uma junção E isso é o mais importante É o mais legal Eu vejo A cooperativa Para mim Foi uma faculdade De música Impressionante Porque Quando a gente Começa E vai Até chegar O Compor Cantalupe A gente Começa pensando Vamos fazer um show Mobilizar Conseguir uma graninha Comprar um telefone Para a gente Começar A produtora Oficialmente A vender Os nossos shows E tudo mais Dá tão certo Essa ideia Que ela Dá tão certo Que gostaram tanto Foi apresentado E a CRT Ela propõe então Quatro apresentações Por um telefone Um telefone Fixo E daí nós vamos Apresentar No Festival Cinema de Gramado Fomos A vários Festivais Vários Projetos bacanas E dá certo A partir dali A gente Vincula um Contrato De patrocínio Oficial Com a CRT A Ribalta Promoções E a MP3 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 MPM MPM Produtora Grandes Produtoras Da época Começa As viagens A gente faz Mais de 150 shows Por todo o interior A gente saia na quinta Voltava no domingo De noite Nancy Vamos fazer Um breve intervalo Daqui a pouco A gente volta Então falando Dos projetos Desenvolvidos Pela Compor Voltamos Voltamos com o Ficha Técnica Hoje estamos recebendo Aqui a cantora Compositora e produtora Nancy Araújo Falando da história Da Compor A cooperativa mista Dos músicos De Porto Alegre Nancy Vamos falar agora Então dos projetos Desenvolvidos Pela cooperativa O principal deles Foi o Compor Cantalupe Que vocês fizeram Vários shows Gravaram um LP Conta pra nós Como é que Surgiu esse projeto Esse projeto Foi fundamental Dentro de toda Uma estrutura Da Compor É o que nos Ocasionou Assim Uma janela imensa De divulgação Fora a qualidade Do projeto Era uma qualidade De excelência Não visto Na época Com os artistas Daqui É um respeito Um carinho E ali também A gente Como nós estamos falando Sobre produção cultural Eu volto E foco sempre A esse tema Ali a gente Aprendeu muito De produção cultural Todos nós Isso é certo Porque tu tá com Os melhores produtores Da época Com toda uma infra Quando tu tem Dinheiro Numa produção É bem diferente De tu não ter Isso é certo Tu já sai Respirando Sabendo O que tu vai fazer Quem tu vai contratar Quem tu deseja Pra aquele projeto É bem diferente Então no primeiro processo Ele inicia Somente como um show Que vai ser trocado Pela uma linha De telefone Que nós necessitávamos E não tínhamos E a partir dali Cresce Sai tão bem Tão legal Né Esse show Ele São quatro Apresentações iniciais A partir daí Ele vai a 150 Apresentações Por todo o Rio Grande do Sul Né Direção musical Claudio César Doshman Direção cênica Do Claudio Levitin Grande Claudio Levitin E grande César Doshman Fizeram um trabalho Belíssimo Junto a A esse A esse show E essa produção Então Com essas produtoras A gente não tinha Eu principalmente Não tinha Bebeto tinha Nelson tinha Um ou dois ali Talvez tivessem Já vivenciado Algum tipo de produção Como aquela A grande maioria Não Num primeiro momento Um deslumbramento Assim Sabe Pô A gente tava acostumado A ir pro interior E ficar num hotelzinho Meia boca A gente já tá indo Num hotel Que Pai Hotel Nível bom De três, quatro Até cinco estrelas Pô Tá falando De ir fazer um show E ficar num hotel decente Dormir num hotel decente Um transporte melhor ainda Na época Eu me lembro Que a gente viajava Nesses ônibus Penha e Itapimirim Penha e Itapimirim Em dois andares Com frigobar Televisores Tudo uma novidade Pra nós E sonorização Chegava no ginásio Tava som montado Tava lá o Paulo Dorste E o Bruno Klein Tu chegava Oi Tchau Vou pro hotel descansar Vou ver um filme Passei já o meu som Tá tudo ok Então era uma coisa assim Que Pra época era muito E até nos dias de hoje Não vi nenhum espetáculo Nenhum espetáculo Com essa Esse tipo de produção Eu digo espetáculo local Artistas locais Não vi Com o nível que foi Com o Pôr Cantalupe A gente lotou O Teatro da Ospa Duas vezes Assim Com Mais infra A milhão Lotamos Duas vezes A reitoria da URGS Antes da reforma Que Cabia mais pessoas ainda Duas vezes Lotamos a reitoria da URGS E fizemos Muito 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 show Depois A gente Através dos recursos Os originários Do patrocínio Da CRT Que foi lançado Um LP Na época Foi 20 mil exemplares Então todo mundo Tinha um LP Tu ia nos lugares Parece que Porto Alegre é uma cidade Extremamente pequena Na realidade Então tu ia nos lugares Olha o LP Para te autografar Tinha toda essa mão E eram 20 mil exemplares O que Para os dias de hoje Seria pouco Mas na época Foi bastante O que eu ia te dizer A partir dessas Entradas de recursos A gente começa a investir Na nossa cooperativa E compramos uma sonorização Do Opinião O Bar Opinião Estava trocando A sonorização deles E vendeu para nós O som antigo Aí colocamos Essa sonorização No clube de cultura Demos uma Uma Repaginada lá E Começamos a apresentar Nas terças-feiras Lá Alguns projetos O projeto da 6 e meia Compor 6 e meia 18 e 30 Esse mesmo projeto Ele fica grandão Lá Cresce E vai Para O teatro Renascença As terças e quartas Compor 18 e 30 No teatro Renascença Foi uns dois anos Esse projeto Também fizemos No clube de cultura O lado B Que era um projeto Com compositores Tivemos a honra Entre os compositores Que participaram Do nosso projeto Lá do B O Túlio Piva Ainda em vida Foi uma honra Muito grande Contar com o Túlio Piva No nosso Projeto Lá do B Tivemos também Encontros Insólitos Esse Rock and Roll Com música gaúcha Egisto Com Renato Borghetti Assim eram As características Desse projeto Encontros Insólitos Foi muito Muito legal Vamos escutar Um pouquinho mais De música Então Agora a gente Vai rodar Vingança Composição do Lupicínio Rodrigues Interpretada Pela Neuza Avila Eu gostei tanto Tanto Quando me comparam Que te encontraram Chorando e bebendo Chorando e bebendo Na mesa do bar E que quando os amigos do peito Por me perguntaram Por me perguntaram Por me perguntaram Um soluço embargou Tua voz Não te deixou falar Gostei tanto Gostei tanto Você deve estar Você deve estar Você deve estar bem consciente Do que praticando Me fazer Me fazer Só vingança Só vingança Só vingança 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 O santo Amar Você há de rolar Como as pedras Que rolam na estrada Sem ter Sem ter nunca Um cantinho De seu Pra poder Descansar Mas enquanto Há força Em meu peito Eu não quero mais Nada Nada Só vingança 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 Você há de rolar Como as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca Um cantinho De seu Pra poder Descansar Ouvimos Vingança Oposição do Lupicínio Rodrigues Música do LP Compor Cantalupe De 1989 Na voz Da Neuza Ávila Nancy Vamos falar um pouquinho Ainda da ficha técnica Do Compor Cantalupe Quem eram Os instrumentistas E quem eram Os cantores Que participavam Vamos lá Vamos ver Se eu não esqueço Ninguém Porque depois Eu vou apanhar Vamos ver Os cantores Paulo Gaiga Jalson Oliveira Nelson Coelho de Castro Bebeto Alves Neuza Ávila Nancy Araújo Os músicos E o Peri Quinteto Sotaque Pá, viu Peri Souza Aí tá digno do Peri Perizinho me mataria Pá, não Peri grande amigo Momori meu Deus livre Esquecer Peri Vamos de novo Não posso esquecer Não quero saber Do tempo da rádio agora Vamos de novo Vamos ver se eu não esqueço Paulo Gaiga Jalson Oliveira Nelson Coelho de Castro Bebeto Alves Peri Souza Nancy Araújo Neuza Ávila E Fechou, né? Acobato Se não fechou Depois eu mando falar contigo Então assim Os músicos Quinteto Sotaque Grande banda instrumental Que já teve esse estado Banda assim Olha Nacional e internacional Pedro Figueiredo Na flauta Saxofone Jua Ferreira Na bateria Everson Vargas No contrabaixo Edilson Avila Na guitarra Fernando Corona No piano Esses caras Não tinham pra ninguém Quando eles subiam No palco Pra passar o som Era uma loucura Eles ficavam, né? Não tem um dito popular Não me lembro agora Como é que é Cachorro em mudança Não sei Bom Eles subiam Pra aquele palco Com aquele somzão Lá Se deixasse Passavam o som A tarde toda, né? De tanto que Ficavam felizes De estar naquele momento Todos juntos E O que mais Predominou Na realidade É isso que é legal Sabe? E quando a gente Se reúne Sempre é isso De vez em quando A gente se reúne Agora com a pandemia Não deu pra se reunir Mas a gente Volta assim Quando dá Faz uma reunião De tempo em tempo No clube de cultura Toma uma cena Veja junto Conversa Fizemos a homenagem A compor 30 anos Compor Canta Peri Souza Uma homenagem belíssima Toda a obra do Peri Souza Pra mim Um dos maiores compositores Do Rio Grande do Sul Assim, sem sombra de dúvida Tem Pérolas Junto com o Jaime Vaz Brasil Um dos maiores compositores E um dos maiores compositores A gente fez uma homenagem Que pá, foi muito linda E a gente só se olhava Nos ensaios Assim, uma saudade Uma saudade Porque, pensa bem A gente tá na beira Né? Eu tô com 5'8 Mas os guris Tão com um pouco mais de 60 Tamo tudo numa idade Que quando a gente fez tudo isso A gente era gurizada, né? A gente era Entre aspas, assim Né? Os peloucos Mas não eram tão loucos Que criaram tudo isso Então, quando a gente se vê A gente se conhece tanto Que só se olha assim, sabe? Então é bárbaro A vontade de estar junto Sempre é muito legal E esse show Na Dante Barone Em 2017 Lotou Lotou Esgotou Teve a participação dos primos Do Peri Né? Os Ramil Teve a Gútia Teve o Ian Teve o Cleito Teve o Cleidiro Olha, foi Foi uma função E uma produção também nossa Sabe? E essa Por que a gente não abre mão Da produção? Porque mesmo que tu tenha Uma produção terceirizada Tu tem que ter a tua equipe De produção tua junto Né? Porque é É É O teu momento É o teu show Tem que sair perfeito Não pode Ainda mais quando a gente vai Pra instituição Que tu vai assim Ah, o som É Do teatro Não O som não pode ser O som do teatro Nós vamos precisar disso 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 Sem essas condições Não podemos fazer Essa apresentação Nós somos 18 pessoas Envolvidas Né? Então Todo esse cuidado De produção Eu aprendi Né? E os demais Todos Que não sabiam Aprender Com certeza Né? Então foi uma escola Muito grande A gente fez cursos Períodos Ela dura Não chega a 10 anos A cooperativa Dura 8 anos Eu acho Ela Ela fez muitas oficinas Cursos Com certificações Eu me lembro Perí dando aula De violão O Totonho Villejo Dando aula De teoria E percepção musical Sabe? A própria D.D. Ribeiro Se não me engano Deu aula de produção Dentro do período Que nós tínhamos Os períodos De oficina Oficinas No clube de cultura Então foi uma coisa Assim que Que mobilizou Foi muito bacana Márcio Nasci E A respeito Da produção Do LP Vocês Mesmo Fizeram Produção E Foi gravado Na Izaec Tinha o Aneli Como técnico Como é que foi Essa produção? Você sabe Que foi Tudo isso E mais um pouco Foi tudo isso E mais um pouco Mas Os guris Que já tinham gravado Que já tinham Entrado em estúdio Que já tinham Os guris É que cuidavam Essa parte mais Sabe? Daí quando eu digo Os guris Claro que é Nelson E Bebeto Ficaram mais à frente Assim dentro Do processo O Nelson Por exemplo Eu me lembro De eu gravando A Neuza Gravando Ele junto Com a gente Vamos colocar A voz assim Auxiliando Um Bebeto Mais à linha Instrumental Também Sonoridades Num processo De criação Que ficaria legal Dentro das interpretações A gente passou Acho que uns dois meses Ensaiando no estúdio Bis Da Vera Lúcia Guimarães Grande amiga E sai dali Para gravar Muito bem ensaiado Sabendo o dever De casa Quando a gente Vai gravar Também Tem a Gravante Que é legal Que a gente Já tinha estreado O show Ao vivo Então tu já Estava com uma Estradinha de show Ao vivo A gente não Entrou cru No estúdio Ou crua A gente entrou Já sabendo O que tinha Que fazer E esses arranjos Também Que os guris Criaram Foi uma beleza Uma coisa Moderna Para a época O loucura Ele está Num arranjo Que ele está Levando Para um tango Sabe Que ficou Muito bonito Arranjos modernos De grandes músicos Excelentes músicos Que fazem Toda uma diferença Na hora De tu Intérprete Entrar Num estúdio E A parte De estúdio Quem viu Foi mais Os guris Produção Por exemplo A capa Do Compor Cantalupe Do LP E do CD Que tem também CD A capa Foi o Catafesto Que era Cunhado Do Nelson Que ele de Castro Que fez Então já tinha Algumas pessoas Que os guris Tinham contato Que eram Já da área Profissionais Da área E tal E o Catafesto Já tinha Feito as capas Dos CDs Dos LPs Do Nelson Então foi mais fácil Nesse processo Mas depois De um processo De sair Divulgação E levar Release E levar LP Entregar Em mãos Tudo isso Foi feito Por todos Sempre Vamos ouvir Um pouquinho Mais de música Então Agora Aqui na tua lista Tem Navio No Porto Composição Do Lupicínio Em parceria Com Rubem Santos E na interpretação É o grupo vocal Da compor Da compor A dica do que pode acontecer Não é Peirado E o povo Marinhão Em terra Meu amor Ver se não Erra Que é pra não Se arrepender Marinhão Pai E o soldado Fica É o soldado De tanto A dica Do que pode acontecer Nunca se deve trocar O amor Velho Pelos Novos Galina Que come ovo A pedido Pra morrer A mesma coisa Acontece Na vida De uma pessoa Quem droga De amor A toa Tá pedido Pra sofrer Não é Quem bate no porto Marinhão Em terra Meu amor Ver se não É a rá Que é pra não Se arrepender Marinhão Vai E o soldado Fica Eu só tô De tanto A dica Do que pode acontecer Nunca se deve Trocar O velho Pelos Novo Galinha Que come ovo Tá pedido Pra morrer A mesma coisa Acontece Na vida De uma pessoa Quem troca De amor A toa Tá pedido Pra sofrer Não é Lá 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 Tá pedindo pra sofrer, não é? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Tem lá no fogo 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 Ouvimos, tem navio no porto, composição do Lupicine em parceria com Rubem Santos, interpretado pelo vocal da Compor, presente no LP Compor Cantaloupe de 1989 Nancy, o que é legal nessa música é que a gente pode escutar um arranjo vocal O Coronat estava chegando, se não me engano, da Espanha também, tinha chegado há pouco tempo Baita também instrumentista, um grande pianista O Edilson, então, não se fala O Edilson, como guitarrista, pra mim, tá entre os tops aí dos tops O swing do Juá Ferreira na bateria Assim como também o swing de Everson Everson Vargas no baixo Os guris não são pouco, não Os guris são, sabe, são referências por uma geração de instrumentistas, né Até hoje, alguns ainda tem alguns alunos Poucos, porque não tem esse tempo todo necessário, né Tem poucos alunos dos guris O Edilson é médico Se não me engano, é médico comunitário Encontrei ele dando atendimento no posto modelo O Edilson Ávila, grande amigo, médico, maravilhoso Então os guris não tem tanto tempo Mas alguns ainda, tem alguns alunos assim Que quando tu fala Ah, Edilson Ah, e essa gravação Às vezes eu tô ouvindo uma gravação Ah, quem é o músico que tá aqui? Daí eu dou uma parada Ah, esse é fulano Esse é ciclano Porque a gente acabou Tendo muitas gravações Que tu perdia Hoje não Tu tem toda uma Por isso ficha técnica, né Tu tem toda uma ficha técnica de memória Mas a gente fazia às vezes Umas gravações CDs Impressões Na MCK Microsérbios MCK Eu mais na MCK Então quanto menor tu tivesse De texto De papel ali informativo Saiu um preço menor Então as minhas produções A maioria eram limadas Ficha técnica O que hoje eu digo assim Pah, eu tenho que tá lembrando Quem fez esse solo, né E da importância Eu já conversei contigo Sobre isso, né, Márcio A importância que se tem De... Desse programa, né De... De ser vital, né E todos os louvores De ter essa... Essa memória, né Porque é muito importante Assim como Eu lembro lá De Zilá Machado De Lourdes Rodrigues De seu Rubens Santos De tantos que vieram antes Abrindo caminho, né É importante essa memória Lembrar da cooperativa Dos músicos De Porto Alegre Foi a primeira cooperativa De músicos do Brasil Durou quase dez anos Foi um marco E até hoje O que não nos impede De... Daqui... Passou a pandemia Estamos num outro processo Vamos fazer uma linha Vamos homenagear Sei eu Vamos homenagear Nós mesmos Vamos homenagear o Nelson Bebeto As homenagens na Legal Seria o ideal Que fosse em vida mesmo, sabe Tá em vida Tá vivo Vamos homenagear Vamos saudar esse colega, sabe Isso é o mais legal O processo... Eu gosto muito E por isso fiquei tanto tempo Da criação Do processo coletivo, né De trabalhar Um processo horizontal Num processo coletivo Eu não gostaria De esquecer de nomes Mas Carlos Patrício Foi importante Num primeiro momento Depois foi pra São Paulo O Felipe Elizalde Que eu já falei O Sabrito Foi importante Num primeiro momento Foram tantos músicos Foram mais de... De cento, ó Passou pela cooperativa Com certeza Uns trezentos músicos Cooperado Cento e quarenta e cinco Os que estavam lá Pro batente Todo dia Uns dezesseis Dezessete, né Mas foi assim Uma efervescência Que se teve Em Porto Alegre Cultural Que dá muita saudade Dá muita saudade E por isso É muito importante Lembrar sempre Tá muito bom O nosso papo, Nancy Mas o nosso tempo Infelizmente está acabando Eu queria te agradecer Muito A tua participação Aqui no Ficha Técnica Conversamos com a cantora Compositora e produtora Nancy Araújo Falando um pouquinho Da história da Compor A cooperativa mista Dos músicos de Porto Alegre Obrigado pela tua participação Aqui no Ficha Técnica, Nancy Agradeço muito A esse espaço Agradecer a Neuza Ávila Que me auxiliou Com algumas memórias Que eu já estava ficando Meio esquecida E foi muito legal Conversar com a Neuza E acima de tudo Acima de tudo Nós os artistas Do Rio Grande do Sul Nós os artistas Da Cooperativa De Músicos de Porto Alegre Agradecemos sempre Ao ouvinte da FM Cultura Porque vocês são vital Fundamental Para todos nós Um grande abraço A todos Valeu Nancy Um abraço Eu aproveito Para mandar um abraço Para o Marcos Abreu Ele que é o responsável Pela masterização Do LP Compor Cantalupe Esse LP Que a gente ouviu Algumas faixas No programa de hoje A gente volta Na próxima semana Até lá Ficha Técnica Os bastidores Da nossa produção musical Produção e apresentação Marcio Copato Marcio Copato Legenda Adriana Zanotto